Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Lavínia e esse é o nosso integrante de Chapa 3, Baixada do Tóquio! Vejam agora algumas de novas propostas. Só que entre a sua coordenadora de cultura e uma das nossas propostas a fazer atividades diferenciadas para os alunos. Por exemplo, o sistema... Sou o João, sou coordenador social. Eu sou o Lucas, sou coordenador financeiro. A gente propõe que o sinal da escola poderá ser trocado. Por exemplo, os alunos escolherão as músicas semanalmente. Eu sou o Adriel, sou coordenador de saúde e meio ambiental. E eu sou a Kéter e eu sou a Coríntia. Queremos fazer, realizar, proponhas para melhorias na sala de aula. Então, por exemplo, cada sala vai fazer uma decoração personalizada. Grafites, desenhos... E aí galera, eu sou o Kalev, sou coordenador de esportes. E a nossa chapa propõe interclasses. A gente vai fazer interclasses de futebol, de handbol e de bastantes. Nós da Chapa Embaixadores da União queremos realizar um grande baile no final do ano. Com o objetivo de descontrair, de poder interagir... Bom gente, essa é a nossa chapa e nossos integrantes. Se vocês gostaram, bota a nossa chapa. Não esqueça, dia 29, chapa 3... Embaixadores da União! E aí